Taça RIC Record de Futebol 7, oferecimento Pênalti, liga o melhor do esporte Aderson Madeiras, há 35 anos entregando qualidade RIC TV Record, há 30 anos valorizando a nossa terra Liga Itajaiense de Futebol 7 e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina Tiago, prazer em ter você aqui no Bate-Bola SC, representando a equipe Show de Bola Disputando a Taça RIC, fala um pouco das duas primeiras partidas já realizadas pela equipe na competição Primeiramente, bom dia, queria agradecer a oportunidade e falar sobre a equipe Foi o primeiro jogo, a gente estava nervosinho da estreia Que todo clube deve ter E jogamos bem, infelizmente a gente estava ganhando o jogo e acabamos empatando Perdemos um shout-out e no segundo jogo a gente entrou meio respeitando a equipe Porém, a gente jogou bem, a gente jogou muito bem, deveria ter até saído com a vitória E acabamos perdendo 2x1, perdendo um shout-out no final também Nessa competição, qual é a principal equipe, o principal adversário aí na Taça RIC? Eu acho que é todos, né? A gente tem que pensar jogo a jogo, né? Agora passou esse jogo, agora o próximo e vamos subindo Que é uma equipe nova, como a gente é novo, então é isso Você falou que é uma equipe nova, mas tem vários jogadores experientes, né? Fala, como é que surgiu essa equipe? Essa equipe surgiu esse ano com o Cleito dos Santos, que é o nosso treinador Juntamente com o Ademir, que é o nosso presidente lá da escolinha Que a gente tem a escolinha de futebol também E nisso gerou uma conversa e tentamos investir no clube esse ano Para ver o que a gente consegue fazer aí Bom, essa escolinha fica onde? Como é que faz para participar? Ela fica em Porto Belo, anexa ao Porto das Águas, lá no Perequê E a gente tem categoria de base de sub-9 até o sub-14, lá Futebol sintético ou todas as categorias? Futebol sintético E quais são as principais dificuldades do e-show de bola Para disputar as competições? Tem as empresas que ajudam a equipe? Esse ano, por enquanto, a gente só está com o nosso presidente mesmo Investindo isso, sem nenhum patrocinador por enquanto, né? Pretendemos esse ano disputar a RIC e talvez o catarinense esse ano Está há muito tempo jogando futebol 7? É o meu primeiro ano, é esse Mas eu já jogo Amador já de campo, já faz um tempo E que time, campeonato Amador, de onde? Esse ano eu não estou jogando em nenhum, né? Ano passado eu joguei já na região ali E no Rio Grande do Sul já joguei também E como é que você vê o crescimento do futebol 7 Comparado aí com o futebol Amador? O futebol Amador também aqui é forte, não? Aqui também é forte, né? Eu como conheço pouco aqui, como eu joguei muito no Rio Grande do Sul Então, mas acho forte O futebol 7 vem crescendo muito, né? Tanto que agora que eu vim acompanhando mais Eu vejo como é que está acontecendo as coisas aí Música 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 Música